Primeiro eu queria que o doutor contasse em forma reduzida a sua chegada, o ano da chegada do doutor Tiago Salgado, como foi a dificuldade já, como foi que o doutor viu a área de segurança, sei que o doutor implantou aquela forma de operação conjunta, valorizando muito naquele ano a guarda do município, juntamente com a polícia militar. Eu queria que o senhor contasse primeiro a chegada do doutor Tiago Salgado, porque se for contar a história de polícia, de delegado, não dá tempo para a gente bater esse papo aqui. Mas falar assim qual foi o ano, como foi que encontrou Pedra Branca naquele ano, o ano que o doutor Tiago Salgado chegou. Estou vindo aqui, estou tentando aqui. Pronto, vamos aqui. Pode ficar à vontade, doutor. Oi, é uma satisfação, obrigado pelas palavras. É sempre um prazer falar com a sociedade de Pedra Branca, Pedra Branca, essa terra, a qual eu vi um apreço enorme. Fico saudade da cidade, é um pouco uma forma de matar a saudade aí de vocês, Pedra Branca, falando contigo, falando por meio da rede social e da tua rádio, o grande público que te assiste, que te escuta, e é sempre uma satisfação. Primeiramente, mandar um abraço para a sociedade de Pedra Branca, dizer que eu sinto saudade da cidade, e que podem sempre contar comigo, onde eu estiver. Tenho um carinho enorme pela cidade. Falando um pouco da minha trajetória, eu lembro bem quando a gente ficou aqui, em junho de 2018, eu era delegado no estado do Maranhão, na Estúdio Tearense, e aí fui chamado para o concurso do estado, retornei para o estado, após passar quase cinco anos como delegado do estado do Maranhão, e minha primeira lotação aqui no estado do Maranhão, exatamente na município de Pedra Branca. Então, foi onde a gente começou a exercer as nossas atividades, a polícia do Ceará, e tive a sorte de contar com a boa equipe, e questão, como você bem, precisou de fazer um trabalho integrado, de parceria, com todos os maiores órgãos de segurança, com a Polícia Militar, com a Guarda Municipal, que tem um importante trabalho aí no município de Pedra Branca, que a Guarda Municipal é bem atuante, bem ativa, e sempre, se eu tenho a oportunidade, eu gosto de parabenizar os terreiros que compõem a Guarda Municipal aí do município, e, diante de tudo, a gente encontrou pessoas boas, bem intencionadas, que eu tinha uma rede coordenada, e a gente montou uma estratégia de trabalho para atuar aí, e combater a iniciativa, a criminalidade, todos os sentidos. Durante o tempo que a gente passou aí, que foi em junho de 2018 até abril de 2019, a gente conseguiu, de fato, diminuir os índices de criminalidade, a gente conseguiu solucionar casos mais complexos que tiveram, no caso dos homicídios, eu lembro bem que é um dado, que é bem, que eu sempre faço questão de cuidar, que foram 10 homicídios que eu estive aí, e os 10 foram solucionados, e os 10 a gente deu uma pronta resposta à sociedade, identificou os autores, indiciou, concluiu, repeteu para o fórum, os que não foram presos, estavam coragidos e já devem ter sido presos, depois da nossa passagem pela cidade. A gente sempre atuou no combate ao tráfico de drogas, porque a gente combatendo o tráfico de drogas, a gente está combatendo todos os demais crimes, o tráfico de drogas é a porta de entrada, essa criminalidade, sejam os crimes patrimoniais, os crimes contra a vida, então a gente tinha um combate bem efetivo ao tráfico de drogas, tendo várias apreensões de drogas, armas de fogo, na época eu lembro que 10 meses a gente apreendeu 20 armas de fogo, se não me engano, ou seja, é como se fosse duas armas por vez, uma arma, cada 15 dias a polícia fez, estava tirando circulação em pé da trânsito. Então foi um trabalho gratificante, o qual a gente conseguiu dar uma resposta efetiva à sociedade durante o tempo que a gente teve à frente da delegacia municipal, e que quando eu saí para assumir a delegacia de Cixirambinha, a doutora Narda me substituiu aí também, e fez um belíssimo trabalho também, que eu acompanhei o trabalho da doutora Narda. Lembro bem, doutor, que você chegou à marca de um ano, ou foi nove meses, ou foi um ano, sem haver homicídio na cidade. Lembro muito bem, em uma entrevista, que o doutor falava, que acaba de falar e frisar, mas seria bom destacar mais uma vez, que todos os homicídios, que no período que lá o doutor esteve, foi todos eles foram, tiveram ao fim, eles todos foram presos, e lembrando que tivemos aí bastante tempo de homicídio. Os que tiveram, naquela época, que o fato de homicídio foram todos desvendados, e alguns suspeitos que não foram presos, foram embora e nunca mais voltaram de Pedra Branca, não é isso? Exatamente, Adriano. Porque a gente sempre gostava, e tinha um trabalho em conjunto no Ministério Público, no Poder Judiciário, eles confiavam no trabalho da Polícia Civil, e a gente fazia sempre uma belíssima investigação, representava junto ao Poder Judiciário, pela prisão dos suspeitos, que a gente entendia durante a investigação, que tinham cometido o crime, e aí, sempre o Poder Judiciário, referia de uma forma celere, assim que a gente recebeu o mandato de prisão, a gente já diligenciava no intuito de dar cumprimento a esse mandato. Então, ou a gente cumpria, que foi o que a gente fez, durante várias ocasiões, já que nós vamos cumprir nos tivéssemos mandatos, ou quando a gente não conseguia lograr isso, não cumpria, os indivíduos acabavam, de tanto os órgãos de segurança ir atrás, eles acabavam se omitivando em outros municípios, indo embora da cidade mesmo, coisa que não impede que eles sejam presos. a médio ou a longo prazo, porque esses mandatos, eles são cadastrados em bancos nacionais, e para onde essa pessoa for, ele vai acabar sendo preso mais cedo ou mais tarde. Então, é justamente esse trabalho de dar a resposta que a gente prezava aí no município. Dr. Tiago, a gente já tem aqui vários comentários a respeito do Dr. Tiago. Parabéns, Dr. Tiago Salgado, o melhor delegado que Pedra Branca já viu. Estamos aqui, pode deixar o nome, viu, gente? Se quiser deixar o nome aqui, a gente depois vai encaminhar a sua mensagem para o Dr. quando ele tiver um tempo, ele vê. Tem aqui, Dr. Tiago Salgado, foi um dos campeões da Umbasta em assalto em 2018 em Pedra Branca. Falando sobre isso, Dr. Tiago, assalto no município, como que era a sua época? Com gentileza, Dr. Bruno, repete a pergunta. A pergunta era, naquele ano, com relação a assaltos, resultados de êxito de assalto que foi combatido, né? A pergunta aqui do internauta. Foi reduzido, na época de Dr. Tiago Salgado, mais de 100% de assaltos. Assaltantes até tentavam, mas ia para outro município. Porque, deixa eu cumprimentar aqui, porque em Pedra Branca não daria. O que você pode falar sobre assalto, o baixo índice de assalto naquele ano? Sim, lembra que a gente se deparava com um paciente de crime, que o CVT, que a gente chama na nomenclatura policial, que é os crimes violentos patrimoniais, a gente se priorizava nesse tipo de situação e dava a devida resposta. Lembra que a gente tiveram alguns assaltos, alguns assaltos, alguns assaltos, alguns assaltos, alguns assaltos, e sempre, tanto a Polícia Civil como a Guarda Municipal, a gente trocava muita informação com a Polícia Militar, e a gente sempre, quando não conseguia efetuar a prisão em flagrante desses indivíduos, a gente acabava fazendo a investigação e representando pela prisão deles, né? Lembro bem que a gente também pegou uma época difícil, ali na Estrela de Cruzeta, Santa Cruz do Banabuiu, que tinha muito assalto, e a gente sempre fazendo um trabalho bem efetivo ali, conseguindo tirar de circulação alguns indivíduos que atuavam naquelas encruzilhadas, e teve outros que acabaram também tombando em confronto com os órgãos de segurança, então era sempre uma resposta que a gente teve a medida que a gente teve a medida que a gente teve a medida, né? A gente precisaria ter uma sensibilidade tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar, mas mesmo diante daquele cenário de posto material humano, a gente conseguia com muita boa vontade da investigação, trocando informações entre os órgãos de segurança da resposta ao trabalho necessário do município de Pedra Branca durante a nossa gestão. Daí, doutor Tiago, com o trabalho em Pedra Branca Milismo, foi transferido para a cidade de Kixiramubim, e que eu lembro nessa matéria a gente esteve registrando os seus agradecimentos pedrabranquenses pelo apoio, e aí o doutor Tiago teve que ser transferido e em Kixiramubim fez um trabalho belíssimo também, espetáculo de trabalho, mostrando a capacidade, mostrando a inteligência que a Polícia Civil, digamos, foi um... Pedra Branca, foi uma vitrine para abrir onde que hoje o doutor Tiago Salgado se encontra, doutor? Não te ouvi direito no final da pergunta, pelo menos, por gentileza repete aí. Pedra Branca, pelo lindo trabalho, Pedra Branca e Kixiramubim, que foi dado um basta, né? Foi uma vitrine, eu digo, claro, vários destaques do seu trabalho em conjunta, inteligência, onde passou, deixou a cidade, a população tranquila, mas Pedra Branca foi uma das cidades de destaque do que o doutor veio fazer, claro, toda, quando se fala de segurança, é complicado você falar em 100%, mas, digamos, Pedra Branca e Kixiramubim, foi parecido o trabalho do doutor? Sim, sim, não tem a dúvida, sempre trazendo uma resposta à sociedade, um papo direto, uma comunidade, todas as delegacias, a gente tem esse canal de comunicação, que é o WhatsApp, as redes sociais, para recebermos denúncias e Kixiramubim da mesma forma, a gente passou dois anos para frente da delegacia, quando eu saí de Pedra Branca em abril de 2019, eu assumi a delegacia, a titularidade da delegacia municipal de Kixiramubim e fiquei naquele município durante dois anos, fiquei de abril de 2019 até abril de 2021, onde durante esses dois anos a gente fez incontáveis operações, cumprimos diversos mandatos de prisão, sempre também trabalhando em parceria com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com a Polícia de Ficar, com o PT Raio, que a gente tem que atuar no conjunto lá no município de Kixiramubim, nós fizemos diversas operações, apreendemos diversos atos de bom, inclusive teve uma operação que foi a maior lá do município, a gente deflagrou em dezembro de 2020 e estejou no cumprimento de mais de 70 mandatos de prisão, uma operação que a gente é qualificada, que a gente investigou todos os indivíduos envolvidos com o tráfico de drogas naquele município e conseguimos representar o Poder Judiciário pela prisão de todos esses indivíduos e aí quando foi em dezembro de 2020 a gente deflagrou essa operação na véspera do Natal e conseguimos lograr essa captura no cumprimento de mais de 50 mandatos de prisão naquela ocasião. Rapaz, doutor, pergunta aqui, só uma pergunta para a gente em recuo aqui, a pergunta é, aqui eu vou deixar o doutor mesmo responder, depois de Kixiramubim e doutor Tiago Salgado atuando na área da Grande Fortaleza, aí eu vou deixar o doutor Tiago Salgado falar sobre a saída de Kixiramubim para a área metropolitana. Qual foi o ano, doutor? Qual foi? Está com quanto tempo? Exato, aí após passar a participação particular da Delegacia Municipal de Kixiramubim, uma delegacia de grande responsabilidade devido a ser extensa do município, 90 mil habitantes, Kixiramubim, após dois anos à frente daquela delegacia, a gente recebeu o convite para assumir o núcleo de homicídios da delegacia metropolitana de Calcaia. Então, diante de um novo desafio, eu aceitei o novo desafio e como sou fortalezante também, sou de Fortaleza, para mim era ficar mais próximo da minha terra natal e aí eu aceitei o convite e atualmente desde abril estou no núcleo de homicídios da delegacia metropolitana de Calcaia. Desafio enorme, a gente está até as dificuldades, mas também já estamos há cinco meses procurando dar respostas e mostrando o nosso trabalho à sociedade e à população de Calcaia. Doutor Tiago, para a gente finalizar, a gente agradece por muita gente. Bira, acaba não, Bira, deixa eu dar mais um, vamos ter que trabalhar. O doutor Tiago não para. Mas, doutor, falando a respeito como é que está a Polícia Civil do Estado, representando a Polícia Civil do seu ponto de vista e a gente pedabranquense sente muita falta, não só do doutor Tiago Salgado, não só também depois da doutora Narda, mas foi marcante para o doutor Tiago em Pedra Branca e, infelizmente, que fez um bom trabalho também a doutora Narda, também foi marcante, mas também chegar ao êxito que logo à saída do doutor Tiago houve aquele caso da Daniela assassinada, filha de Pedra Branca, hoje é um caso marcante, inclusive com aquele Zé do Valério que está preso. O que o doutor pode analisar depois de tudo isso? Trabalho sendo feito do doutor Tiago depois da doutora Narda, que também é bom, mas houve aquela fatalidade, eu quero até ser solidário que a família, porque todos os anos ela é homenageada aqui em Pedra Branca, virou um título de solidariedade, a respeito, depois de doutor Tiago, depois de doutora Narda, Pedra Branca, não houve mais delegado, não tem o delegado plantonista, aquele delegado presente. Eu queria que o senhor falasse com toda a coerência e, claro, com todo o respeito, esses casos que marcaram, que chocou todo o país, no caso da Daniela, mas chegou ao êxodo do Zé do Valério, foi apreendido, está preso. O senhor acompanhou esse caso, doutor? Eu lembro bem que eu tinha saído de Pedra Branca há poucos dias, eu acho que faz uma semana, estava em pena, eu estava à frente da delegacia de Pichirão e a doutora Narda tinha acabado de chegar em Pedra Branca, estava me constituindo, quando aconteceu esse episódio trágico, a doutora Narda que tirou as investigações de forma competentíssima, acompanhei o trabalho dela no município de Pedra Branca também, a gente sempre trocava informações, trocava figurinhas, eu estava sempre em contato direto com ela e ela fez um belíssimo trabalho, na época a gente ajudou com o senhor Paré, com todos os órgãos de segurança, naquela captura do indivíduo que demorou longos dias até ele ser capturado no estado vizinho, na fronteira, e aí a gente participou das buscas, mas que conduziu a investigação de forma brilhante para a doutora Narda e graças a Deus assim que ele foi preso hoje ele está preso de forma provisória, aguardando o julgamento, eu nem dúvida que devido ao belíssimo trabalho que a doutora Narda fez na investigação, ele vai ser condenado e a gente espera que em justiça seja feita que esse indivíduo fique com um bom preso, muito tempo preso, na verdade. Verdade. E como você falou, a gente ficou dez meses à frente do município, depois a doutora Narda fez, ela também ficou um bom tempo à frente da delegacia de Pedra Branca e depois a gente foi indo para novas locações e acabou que Pedra Branca ficou sem um delegado de uma, né? Mas eu acredito que é coisa nos próximos dias, talvez, eu sei que tem alguns delegados que estão sendo nomeados nos próximos meses, teve alguns que já terminaram o curso de formação, então eles ainda estão sendo nomeados nos próximos dias, nos próximos meses, e eu não tenho dúvida que devido à importância do município, Pedra Branca parece ser agraciada para a chegada do povo também rápido aí, doutor Tiago, eu quero te agradecer de coração, Pedra Branca te ama, te agradece, é grato pelo lindo trabalho, eu quero que, em nome dos Pedra Brancenses, do sistema trapear de comunicação, o nosso blog no Giro da Cidade, que a própria, a parceria da Polícia Militar, a Polícia Civil, tivemos aí mostrando os grandes trabalhos e continuamos mostrando e a gente fica feliz com todo o trabalho sério e com sucesso e, primeiramente, a humildade de usar a imprensa para informar, mostrar os fatos, de fatos, digamos, reais e com o maior respeito à população. Então, eu quero deixar aqui, em nome dos Pedra Brancenses, a gente sente saudade, doutor Tiago, e que a gente dá os parabéns pelo trabalho que vem sendo feito. Eu queria entrar num assunto aqui, mas eu acho que não é. Me fizeram uma pergunta, mas eu vou perguntar, já que vai ser mal vivo, o doutor só responde, se puder. Doutor, falando a respeito da segurança pública do Estado, com relação às polícias de um modo geral, combatendo o crime organizado. Se o doutor puder falar sobre o crime organizado. Isso aí, está baixando o índice no Estado do Ceará. Como é que está essa situação para a gente finalizar aqui, doutor? Certo, não tem dúvida. Os órgãos de segurança, principalmente a polícia que viu, o seu mistério principal, que é de investigação, por meio de todas as delegacias, inclusive a minha, que é o dono de homicídio da delegacia de Calcária, a gente está em contato direto com todos os outros órgãos que enfrentam o crime organizado, no caso da Braco, que é a delegacia de representação do crime organizado. A gente está sempre em contato direto com o pessoal da Braco, da DENAR, com o pessoal especializado da Secretaria Civil. O combate é interessante, a gente derruba as organizações criminosas que atuam no Estado do Ceará. Então, as operações são rotineiras, são contínuas. Recentemente, semana passada, a gente aflagrou uma operação da Calcária contra o crime organizado que a gente prendeu 11 de filhos envolvidos com organizações criminosas. Então, o combate é importante para o Estado do Ceará, seja na região norte, na região sul, na região centro-oeste, aqui na capital, na região metropolitana. Pode ser certeza que a política civil está sempre à disposição da sociedade, servindo e protegendo e combatendo o crime organizado em todo o Estado do Ceará. Doutor, eu quero te agradecer, brigadão para tirar esse tempo aí para falar com o povo de Pedra Branca que está te ouvindo e a gente fica muito grato, feliz, e a gente sempre sente saudade desse lindo trabalho. e que Deus lhe abençoe, se sinta abraçado por todos nós, todos os pedabranquenses, eu sou de Quixadá, mas me sinto pedabranquense, mas sinta abraçado, deixo aqui os microfones as considerações finais ou algo que o doutor Tiago Salgada queira acrescentar ou deixar uma mensagem para Pedra Branca aqui no Sertão Central, doutor? Só agradecer, agradecer as palavras de vocês, o respeito e a consideração que a gente tem de toda a sociedade de Pedra Branca e que a gente sentiu quando a gente saiu do município e a gente ainda sente o carinho de toda a sociedade com a nossa pessoa, toda a equipe da Rolô de Criu. Então, agradecer e dizer que vocês continuem colaborando com a segurança pública do município, continuem fazendo as perguntas, ajudando as guardas municipais com a polícia militar, com a polícia civil e tenham uma pessoa que tenha um carinho enorme pela cidade e que estarei sempre à disposição para ajudar na mexida do município no que for possível e tirar o meu alcance. Tá vendo? Obrigadão, um abraço, um ótimo final de semana e um ótimo trabalho, né, doutor? Pra você, um beijão aí de Pedra Branca pra doutor Tiago Salgado. Tá, doutor? Valeu, Guilherme, um abraço, um abraço, de Pedra Branca, né? Doutor Tiago Salgado, a gente vai tentar trazer, a gente vai marcar sobre essa entrevista exclusiva, você pode ver. Logo mais, você vai ver áudio e vídeo, tanto na plataforma digital do sistema trapear de comunicação, como também na plataforma no Giro da Cidade. Nosso canal está aberto com nova roupagem, o canal do Giro da Cidade, se você quiser ficar atualizado na área policial, vai lá no Giro da Cidade que você não perde nada. e aí vai lá no Giro da Cidade. E aí vai lá no Giro da Cidade.